A Bíblia Sagrada, versão Almeida século XXI, 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentro os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo, nisso o exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redonde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, pois, sem tê-lo visto, vós o amais e, sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma, foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos, a eles foi revelado que era para vós, e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas, portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo, e onde hai com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor, por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus, assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração, fostes regenerados não de semente perecível, mas imparecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece, porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva, seca-se a relva, e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada, capítulo 2, portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai-o por o leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, por isso, a escritura diz, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado, assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas, para os descrentes, a pedra que os conestrutores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, antigamente, não ereis povo, agora, sois povo de Deus, não tinhais recebido misericórdia, agora, recebestes misericórdia, amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais, que combatem contra a alma, seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja ao Rei, como soberano, seja aos governadores, como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem, pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos, já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus, honrai a todos, amai os irmãos, tomei a Deus, honrai o Rei, servos, sujeitai-vos com todo temor a os vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus, pois que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso, mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus, para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos, ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca, ao ser insultado, não retribuía o insulto, quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se aquele que julga com justiça, ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados, porque vivias como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma, capítulo 3, mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor, o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus, pois, no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido, era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, dela sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor, da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas, finalmente, tendo todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, bem dizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança, pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e os lábios de falar coisas enganosas, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, quem vos fará mal, se sois zelosos do bem, mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados, não temais suas ameaças, nem vos alarmais, antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós, mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós, porque, se a vontade de Deus assim o decretar, é a melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo espírito, no qual também foi e pregou a os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé, poucas pessoas, isto é, oito, salvaram-se nela por meio da água, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes, capítulo 4, portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que, no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus, porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gêntios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras e idolatrias repulsivas, eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma carreira desenfriada de licenciosidade e vos difamam, terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito, mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e está alertas em oração, antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados, sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar, serviu uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus, se alguém fala, fala como quem comunica as palavras de Deus, se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Amados, não estranhais a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos por ser desparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exultais na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o espírito da glória, o espírito de Deus, mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Capítulo 5 Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho, quando o supremo pastor se manifestar, recebereis a imparecível coroa da glória. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tendo todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes, portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós, tendo bom senso e estai atentos, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura a quem possa devorar, resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar, a ele seja o domínio para todo o sempre, amém. Por intermédio de Silvano, que considero nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada, exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecei firmes, aquela que é coeleita convosco, que está na Babilónia, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos, cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo de santo amor, paz seja com todos vós que estáis em Cristo, o presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial, tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura, por sua vez tem como intuito, igualmente a ser uma ferramenta, não comercial, para a evangelização, que Deus o abençoe, solideu glória.